Bem-vindos ao meu canal, olha só, nesse vídeo você vai aprender comigo fazer esse sabonete de maracujá aqui maravilhoso. Nesse vídeo, nesse sabonete, eu usei as duas técnicas, base glicerinada, que você pode fazer com base glicerinada pronta, ou a que você faz do zero aí, e no meio aqui ó, eu usei a técnica cold process. Gente, esse sabonete tá divino e maravilhoso. Se você não me conhece, eu sou a Izzy Morelli, aproveita e já me segue lá no Instagram também, que tem várias dicas lá, vários vídeos incríveis pra você se inspirar pra fazer os seus sabonetes aí também. E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. Então, bora pro vídeo. Então, vamos fazer esse sabonete maravilhoso de maracujá. E o que eu vou precisar aqui? Então, eu vou precisar da minha base transparente, porque esse sabonete eu misturei as duas técnicas, tanto do cold quanto da base glicerinada. Então, pra minha primeira camada, eu vou precisar de 200 gramas de base glicerinada transparente, com a essência hidrossolúvel de maracujá e com as sementes corante à base d'água. Então, pra primeira camada aqui, eu já tô com ela líquida, porque a gente já vai começar, 200 gramas de base glicerinada transparente. A minha essência de maracujá azedo, ela tá aqui, e eu vou precisar de 16 gramas de essência hidrossolúvel de maracujá azedo. Aí, eu trouxe aqui corante amarelo, corante laranja, pra gente chegar num tom bem bonito. E essa outra parte da glicerina, que eu não derretei ainda, eu vou derreter depois, porque aqui vai no topo, no final. Aqui eu tenho 150 gramas dessa base, e a gente vai colocar as essências no final. Eu vou mostrando pra vocês e colocando as medidas também, tá? E como tem o cold process nessa técnica também, os meus olhos já estão pesados aqui, na descrição do vídeo eu vou colocar as quantidades pra vocês, se vocês quiserem fazer um sabonete igual. Então, como tem 200 gramas na parte de baixo da base glicerinada, essa base aqui, essa massa, vai me render 800 gramas, porque eu vou trabalhar numa forma, essa aqui, ó, retangular larga de 1 quilo, ela tem 1 quilo. Então, se ali tem 200 gramas, eu preciso de 800 gramas. E essas 150 gramas aqui, ela é a mais, que vai estar um pouquinho por cima aqui, certo? Aqui já tá a minha lixívia, que eu já preparei, que é a minha água destilada com hidróxido de sódio. Se você tá aqui no vídeo, você nunca fez um sabonete pelo Metro Cold Prost, sabe como prepara a lixívia, você precisa entender um pouquinho do processo, da segurança, do material de segurança que você precisa usar, o óculos, a máscara, luvas, tudo que você precisa saber. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube também, que eu já preparei essa lixívia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, pra você seguir lá como que faz uma lixívia com segurança. Se você não sabe ainda, eu não faço esse sabonete. É muito importante que você tenha esse conhecimento, pra não correr o risco de se queimar e dar as coisas erradas aí, que é perigoso, mas se você tomar o cuidado, sai tudo certinho, tá bom? Então, pra começar, os meus olhos aqui já estão em temperatura, vamos lá, aqui já estão em 32 graus, e a minha lixívia em 30 graus, então eu posso já começar. Como os olhos são amarelados, eu gosto de dar uma clareada aqui na minha base, com o dióxido de titânio, que é diluído em água, então eu coloco um pouquinho aqui, antes da minha lixívia, né, e vou começar a colocar a lixívia e começar todo o processo. Então, eu vou deixar de lado aqui, eu já vou preparar a minha lixívia, não vou agitar com o mix ainda, vou bem devagar, e vou deixar de lado pra dar sequência nessa primeira camada, tá bom? Vou colocar meu óculos aqui de proteção, que eu tô trabalhando com a lixívia, só que antes eu vou colocar um pouco do dióxido de titânio, aqui no óleo, pra dar uma clareada, pra ajudar a clarear, porque eu vou colorir também, né? E aqui na base do cold process, a gente não faz a coloração com aquele corante que é a base de água, que não dá certo, né? Aqui são outros tipos, que pode ser mica, óxidos, pigmentos, são outros tipos. Daí eu vou usar mica aqui. Vou agitar aqui. Só pra dar uma clareada por enquanto. E agora eu vou colocar a lixívia, sem o mixer, vou só emulsificar com o fouet, e reservar enquanto eu começo o processo com a base glicerinada. Vou só emulsificar. E vou reservar, e vou começar ali. Eu não vou acelerar aqui com o mixer primeiro, porque vai acelerar o traço, e eu preciso preparar isso daqui. Então, quando eu preparo, ela tá fluida ali, tá? Então, eu tenho aqui 200 gramas. Eu deixei tampado, porque quando a gente derrete, a glicerina se não tampar, ela forma uma película, uma casquinha, e eu não quero, né? Então, eu vou colocar aqui 16 gramas da essência de maracujá azedo hidrossolúvel. No outro, nem coloquei essência ainda, eu só emulsifiquei, tá? 16 gramas aqui. Vou pegar uma colherzinha, pra mexer. E agora, eu vou chegar na cor que eu quero. Então, eu vou pôr um pouco do corante amarelo, e um pouquinho do laranja. Aqui, ó, mais ou menos essa cor. Aí, eu vou colocar as sementes de maracujá desidratada que eu trouxe aqui. Pra essa semente ficar flutuando aqui nessa base de glicerinada, ela precisa perder a temperatura. a base de glicerinada, a base de glicerinada, quando perde a temperatura, ela vai ficando tipo um ponto de mingau, que é o que vai suspender as minhas sementes. Porque se eu não fizer isso, quando eu for jogar na forma, a semente vai decantar. Então, a gente vai mexendo aqui, pra acelerar, pra ela esfriar, pra eu poder colocar na forma. Aqui, ó. Pra esfriar bem, tá? Pode ir mexendo. Essa vai ser a primeira camada. Deixa eu testar a cor. Vou testar aqui na mesa mesmo. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais forte. Um pouquinho do amarelo. E um pouquinho do laranja. E agora é só esperar engrossar mesmo. Quando eu sei, você vai sentir na mão, né, que tá me mexendo. Então, quando você para, você começa a ver que as sementes não estão descendo. Tá vendo que a semente, ela tá descendo aqui? Ó, foi lá pro fundo. Tá decantando. Se eu colocar assim, é isso que vai acontecer lá dentro da minha forma. Então, eu preciso esfriar aqui. Ó, então aqui já engrossou. A gente vê que a semente não tá afundando. Ela fica com esse ponto aqui, ó. Parece um mingau, né? E eu vou desfejar aqui na forma. Ó. Dá pra ver até a textura, né? Então, minha primeira camada já tá pronta. E agora, eu vou seguir da sequência o restante meu do cold lá. Vou deixar aqui no cantinho. Ó, então aqui tá meu cold. Aqui eu sei que tem 800 gramas. Eu vou fazer dois tons. Então, eu vou dividir essa massa aqui. Aqui eu vou pôr 400 gramas da massa. Que eu vou fazer metade, metade. Cor, né? Não coloquei essência. Só emulsifiquei. 400 gramas. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de mica amarela. Só pra dar um tonzinho mesmo. Dá uma misturada aqui. Em cima da balança mesmo, que eu vou pesar a essência já. Por mais um pouquinho. E eu vou pôr 16 gramas de essência de maracujá azedo. Só que daí é outro tipo de essência. Essência lipossolúvel. Que é própria pra cold process, tá? Então, eu vou pôr aqui. Oito. Quatorze. 16 gramas. Certo? Dá uma misturada aqui, por enquanto. Dá pra deixar mais escuro um pouquinho, hein? Por mais um pouco de amarelinho aqui. Ó, quando a gente vai colorir, a gente começa sempre com um tom claro, sem colocar excesso. Daí a gente vai ajustando, certo? Aqui, ó. Com um pouco de mica laranja, pra dar uma fechadinha nesse amarelo, porque a outra camada vai ser um tom de amarelo mais claro. Então, vamos ver como é que vai ficar com esse laranja aqui. Ó, já dá uma... Uma fechadinha. Pra dar uma diferença, né? Aqui. Agora, eu vou dar uma leve agitada com o meu mixer, bem de leve. Aqui, ó. Agora, eu vou dar uma espatulada aqui, ó. E eu vou despejar um pouco, aqui. Ó, parece que até já endureceu a glicerina da parte de baixo. Como a gente coloca com a parte fria, mas eu vou dar uma coisada aqui, porque eu quero que misture um pouco. Se não... Não tô mexendo aqui, porque é pra colar camada. Não é, tá? Porque o cold com a glicerina, eles grudam. É só pra ver se forma algum efeito aqui dentro mesmo. Uma camada entrando na outra, assim, sabe? Olha só. E agora, eu vou completar com o restante. Aqui, ó. E o resto da massa, vou fazer um tomzinho mais claro um pouquinho. Mais pra amarelinha. Vou pôr nesse becker mesmo. Passar tudo pra cá. Vou colorir. E aí, com a mica amarela só agora. Só um pouquinho de cor, né? Deixa eu pegar o fuê, que é mais fácil pra dissolver. Aqui, ó. Vou colocar aqui também 16 gramas de essência lipossolúvel pra cold process de maracujá azedo. Gente, outro tipo de essência no cold process não dá, tá? E a lipossolúvel é própria pra cold, não é pra vela, tá bom? Aqui é de vela, não pode ir pra pele. Agora, vou dar mais uma mixada aqui dentro. Então, tem a haste aqui do mixer. E vamos espatular aqui pra tirar todas essas bolhas de ar também que se formam quando a gente bate, né? A gente mistura bem aqui agora com a espátula. E eu vou despejar. Eu não quero a linha reta aqui, então, ó, que tá fluida aqui dentro dessa massa, então não tem problema. Eu vou dar uma misturada aqui, ó. Bem de levinho e vou jogando. Vou pegar o pico aqui. ó, então completou a minha forma de um quilo, certo? Agora eu vou pra última camada que é com a base glicerinada que é aquela 150 gramas da base glicerinada que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a semente do maracujá vou deixar naquele tom e fazer uma brincadeira aqui em cima. Então aqui, essa parte já tá ok. Vou tingir, então, aqui, ó. Vou colocar um pouco de corante amarelo. A base de água que é pra pra base glicerinada mesmo. Um pouco do laranja. E aqui vou pôr 12 gramas de essência de maracujá azedo hidrossolúvel. 12 gramas. Semente de maracujá desidratada. E vou fazer a mesma coisa aqui. Passar a glicerina esfriar pra jogar por cima. Aqui, ó. Agora precisa mexer bem que a temperatura caia, tá? Ó, enquanto ela tá líquida ainda, ela não engrossou as sementes tão afundando o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco aqui e vou tentar afundar aqui dentro da massa. Olha só. Porque a massa do cold aqui ela tá um pouco fluida. Então essa glicerina vai entrar. Escapou um pouquinho porque a massa tá bem tá bem no topo, né? Eu quero que essa glicerina entre. Vamos ver se vai trazer uma transparência aqui. efeito transparente lá no meio, sabe? Olha que bonito que ficou. Vamos ver. Aqui, ó. E agora eu vou deixar um pouquinho parado. Aqui, ó. Agora eu preciso que essa camada engrosse pra fazer a camada aqui por cima, tá? Ó, ela já engrossou. Eu vou jogar um pouco aqui por cima porque ela precisa tá mais grossinha um pouquinho. Mas enquanto eu vou jogando a glicerina ela engrossa rápido, né? Porque ela começa a engrossar é muito rápido. Pra ela não escorrer tanto. Por isso que eu consigo pegar a palita pra que ela entre aqui. Pode ser que escorra um pouco do lado. Não tem problema. Escorrer. Que é mais pra dar esse efeito do transparente mesmo, né? Porque fica bonito. O transparente ele é bonito. Ele chama atenção. Ó, a gente vai jogar aqui, ó. Que nem gel já. Vai escorrer um pouquinho não tem problema. A gente vai ganhando tempo aqui, ó. Até a massa encorpar bem. Aqui. Fica como fosse uma calda mesmo de maracujá, né? Ó. Ela tá grossa e eu tô indo devagar pra não escorrer muito dos lados. Daí ela vai esfriando, ela vai caindo, ela vai parando aqui, ó. Porque daí ela vai esfriando, entendeu? Não derrete tanto. Não escorre tanto, ó. Ó. Ó como já tá grossa. Uh! Foi muito. Depois a gente tira essa barba e volta pra derreter depois. esfriar aqui. Até pra pegar uma espátula, jogar aqui, ó. Fica do lado. Volta lá pra cá porque tá mole ainda. Pega de um lado, escorre do outro. Aqui, gente. Ó que lindo. aqui já vai ganhar dureza. Aqui já vai ganhar dureza. Dá um trabalhinho, né? Mas vai ficar lindo. Aqui. Ó. Tá bem no ponto aqui. aqui. Ó. 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 Aqui. Olha, então. Dei uma limpada aqui nas laterais da forma, né? Porque escorreu bastante glicerina. Mas olha que lindo que ficou. Então, imagina só a hora do corte, né? Que parece um mousse de maracujá aqui, um doce de maracujá. E eu vou esperar aqui, é... Um dia, né? 24 horas pra fazer o corte. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Um dia vai ser só pra mim. Preciso acompanhar num vídeo só, tá bom? Nosso sabonete aqui já saiu da forma que ficou a parte de cima porque tem essa transparência então traz uma cor viva também junto, né? E a parte de baixo aqui com a base glicerinada e o meio cold process, né? Rico em óleos vegetais tem manteiga de karité aqui, formulação tá aqui embaixo pra vocês. E agora vou passar no cortador pra cortar pra ver como que ficou por dentro. Vamos lá? Aqui, vamos encaixar. ver se vai dar certinho aqui nas linhas. Bem aqui e vamos cortar. Aqui. Tem as sementes, né? Que pega um pouco no fio. E olha que lindo que ficou. Ficou bem mesclado aqui dentro as duas cores. Deu uma entrada aqui também na parte da base glicerinada e ficou maravilhoso. Esse sabor ele tá um pouco mole ainda macio, né? Esperar ficar mais duro ainda. Olha que lindo. Certo? Olha que coisa mais linda que esse sabonete de baraco já ficou. Você pode pegar essa ideia fazer de morango também que fica super legal fazer uma calda vermelha por cima fica maravilhoso. Olha só. que perfeito. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse sabonete. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo desse sabonete aqui de maracujá que eu fiz especialmente pra você aprender aqui no canal. Então já não esquece de já deixar o seu like aqui e se inscrever no canal também tem muito conteúdo bom, vídeos legais aqui pra vocês aprenderem. E se você quer se especializar melhorar mais com a técnica Code Pro se você é iniciante nunca fez um sabonete eu tenho o curso Saboeira 4K que é focado pra iniciante pra você dar o seu primeiro passo e fazer já sabonetes incríveis porque ali são aulas online com aulas práticas com aulas técnicas ali com as formulações prontas pra você já pegar e fazer. E se você já conhece o método da sabonificação já fez um sabonete já preparou uma lixiva na sua vida eu tenho o Clube de Sabão que é um clube de assinaturas onde sempre eu tô subindo aulas novas ali toda semana eu subo aula nova com técnica nova e com formulação pronta pra você pegar e fazer também, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo tanto do 4K que é pra iniciante e do Clube de Sabão que são aulas direto ao ponto ali pra você ter ideias criatividades novas porque sempre tem aulas novas lá tá? Então ó não esquece de curtir aqui de comentar também se você gostou olha que legal a base glicerinada entrou aqui dentro formou essas camadas ficou bem bonito bem a proposta de um sabonete de maracujá mesmo olha só que arraso tá bom? Obrigada então e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Tchau!